A Irmã da Minha Mulher A Irmã da Minha Mulher Me diz que o mundo é assim A Irmã da Minha Mulher Desencontrado eu me vi A Irmã da Minha Mulher É um labirinto não tem fim A Irmã da Minha Mulher Me diz que não tá nem aí A Irmã da Minha Mulher Estuda cinema em Paris A Irmã da Minha Mulher Mora sozinha e é feliz A Irmã da Minha Mulher Mexe tanto com os quadris A Irmã da Minha Mulher Me deixa assim fora de si A Irmã da Minha Mulher Parece com a Gisele Byncher A Irmã da Minha Mulher Tá sempre pronta a dizer sim A Irmã da Minha Mulher Tem os olhos azulzinho A Irmã da Minha Mulher Me diz que a lei é sempre ruim A Irmã da Minha Mulher Foi morta por um homem Viu A Irmã da Minha Mulher Gritava mas ninguém ouviu A Irmã da Minha Mulher Morreu olhando para mim A Irmã da Minha Mulher É tudo que eu sempre quis A Irmã da Minha Mulher A Irmã da Minha Mulher